O cidadão brasileiro esteve mais de sete horas na cobertura do aeroporto de Lisboa. O brasileiro causou muita confusão no principal aeroporto de Portugal, em Lisboa. Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tio YouTube e hoje eu venho trazer mais um vídeo falando sobre brasileiro fazendo merda em Portugal. Aliás, foi um dia tenso no aeroporto de Lisboa, aqui em Portugal, onde um brasileiro de 30 anos, vindo de lado de Belo Horizonte, aqui para Portugal, não teve a sua entrada aceita dentro do país. Ninguém sabe o motivo, porque o motivo ainda não foi divulgado. Sendo assim, ele teve a sua imigração barrada aqui em Portugal e a sua deportação concluída. Devido a tudo isso, ele foi direcionado para a famosa salinha da imigração. Só que lá dentro, na salinha da imigração, não se sabem os motivos, mas ele conseguiu achar uma brecha num teto falso dentro da sala. E eu não estou aqui nesse vídeo para julgar ninguém, galera. Até porque a gente não se sabe o que pode ter passado na cabeça dessa pessoa. Ou se foi a falta de planejamento para ele chegar aqui, se foi algum surto psicológico, falta de carta convite ou um visto legal para entrar no país. E que para entrar legalmente no país, tem muitos vícios hoje em dia. E lembrando também que nada, nada justifica isso que ele fez. Então, ele procurando dentro da sala, ele achou esse teto falso e subiu até o piso superior do aeroporto. E é claro, dessa forma, a bagunça foi feita, né? A polícia foi chamada e teve que fechar o trânsito aos arredores do aeroporto. Só entrando no aeroporto, carros oficiais de algumas autoridades ou táxis. Mas veja melhor na reportagem que eu vou passar para vocês agora. Brasileiro que estava retido no aeroporto de Lisboa, porque a ser deportado conseguiu fugir para o telhado. Olá, boa tarde, Rita. É isso mesmo que acabaste de dizer. O que sabemos que é um cidadão brasileiro, que iria ser deportado para Belo Horizonte, e que terá subido para o telhado do aeroporto através de um teto falso. Agora, o que dá na cabeça do cara? A gente vai pensar, tipo, não dá para julgar, porque, poxa mano, apesar que nada justifica o que ele fez. Uma loucura, porque ele poderia ter se machucado, poderia ter machucado várias pessoas também com essa atitude burra dele, né? Por aquilo que conseguimos ver pelas imagens, ainda conseguimos ver o cidadão no telhado do aeroporto. Segundo o que apurámos, é uma situação que já dura algumas horas. O cidadão tem permanecido no telhado do aeroporto. Estão a fazer várias tentativas para que... Olha lá aonde que o cara foi parar, mano. Da salinha do surf, ele achou uma brecha e subiu lá no teto superior do aeroporto, mano. Um perigo. O cidadão brasileiro deixa do telhado na maior segurança. A Embaixada do Brasil também já foi contactada para tentar resolver esta questão. No entanto, é um impasse que se vive aqui no aeroporto de Lisboa. Não está congestionado o tráfego aéreo, mas apenas a circulação nesta zona, que é a zona de entrada do aeroporto, as zonas de chegadas, aliás. Volto a relembrar que até o momento não se tem mais informações acerca deste cidadão, apenas que subiu pelas condutas através de um teto falso, que é um cidadão brasileiro, que teria que uma... Brasileiro fazendo merda aqui de novo. ...ficar em Portugal, mas sem essa autorização, iria ser deputado para Belo Horizonte, e por isso mesmo barricou-se no telhado de um dos edifícios do aeroporto de Lisboa. Bem, até agora não foi explicado o motivo, o porquê que esse homem foi barrado lá na imigração, lá no aeroporto de Lisboa. O fato é que ele teve a sua entrada recusada. A autoridade, no caso que é o Armar, que está no lugar do antigo Cef, tem o poder de aceitar ou não qualquer tipo de estrangeiro em território nacional aqui. O problema é que essa medida desesperadora dele causou sete horas de tumulto e muita confusão no aeroporto. E ele acabou se entregando só após muita negociação. Pra vocês verem, foram sete horas em cima lá do telhado. Agora, o que adiantou ele fazer isso? Até porque as autoridades policiais vão tomar as medidas cabíveis, que é pegar ele e mandar de volta do mesmo jeito que iria mandar. Quando é negada a entrada no país, é dar meia volta dignamente e ir de volta pra sua terra. E depois, talvez no futuro, se preparar melhor pra poder fazer uma migração em outro país. Enfim, você tem que ter preparo emocional e psicológico pra emigrar, porque isso faz parte do planejamento. E hoje em dia, o financeiro também entra com o emocional e psicológico. Ter também em mente que se as coisas não derem certo, pega suas coisinhas e volta. Faz parte também do planejamento. Bem, mas agora eu quero saber de você, você que tá aí do outro lado. O que você acha de tudo isso? O que você acha desse momento de desespero e insanidade desse brasileiro ao subir no teto do aeroporto após ser barrado na imigração aqui no aeroporto de Lisboa? Deixa aí seu comentário, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, me ajuda a chegar nesses 5 mil inscritos aí, que eu preciso muito da sua ajuda. Aquele forte abraço, aquele beijo no coração e tchau.